E aí família, tudo verde com vocês, gente? Bom, esse vídeo é polêmico, tá? Eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou falar de dois assuntos polêmicos e eu quero saber a opinião de vocês aqui, que é a única coisa que importa. Gente, antes de tudo, eu venho trazer uma novidade imperdível pra vocês. Gente, não é propaganda, sério, gente. Meu amigo Vinícius Oliveira é especialista, gente, em vendas online e já faturou mais de 60 mil reais aí nessa pandemia, gente. Adivinha como? Trabalhando de casa e apenas com o celular. Ele falou pra mim que vai liberar 500 vagas para os meus inscritos porque ele quer ajudar os meus inscritos também a terem uma renda extra, gente. Ainda tem vagas disponível, belezinha? Bom, gente, como eu falei, ele mudou de vida aí apenas usando um celular com conexão à internet e vai disponibilizar as 500 vagas pra você, utilizando o seu celular, também conseguir essa renda extra. Essas 500 vagas, gente, é pra uma consultoria lá no WhatsApp pra ele te explicar como é simples começar nesse novo mercado e como você pode ter uma renda extra, gente, de 500 a 3 mil reais por mês. Lembrando, tá, que você precisa salvar o contato dele no WhatsApp pra sua vaga estar valendo, belezinha? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e fixado no comentário. Belezinha? Então bora pras informações do Palmeiras. Já chega explodindo o dedo no like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, todas as etapas aí são importantes, né? Assim você ajuda o canal. E é isso, vamos lá pras informações. É, eu avisei, né? Eu avisei pra vocês. Foi demitido. Quem é? Calma que a gente chega lá. Polêmicas e mais polêmicas. Ontem eu trouxe pro vídeo, inclusive, né, que eles estavam querendo liberar torcida no estádio para todos. Eu até falei setembro, primeiro de setembro, mas é novembro, tá, gente? E o Palmeiras postou uma nota à noite. Eu falei, tudo no Palmeiras acontece de noite. Eu já tava indo dormir. É, porque eu durmo nove e pouca, nove e meia, gente. Eu durmo junto com as galinhas, assim. E o Palmeiras soltou essa nota, tá, dizendo... Nem vou colocar a nota aqui pra vocês, porque provavelmente a maioria já viu. Mas dizendo que não é justo, resumindo, não é justo liberar torcida pra uns e pra outros, não. Lá atrás, quando fizeram reuniões e mais reuniões, pra ver se o futebol voltaria, como seria, como funcionaria na pandemia, né? Todo mundo estava de acordo que não teria torcida. E ponto final. Por que liberar pro Flamengo? Por que liberar pro Atlético Mineiro? Bom, o Palmeiras postou a nota, aí o São Paulo postou, o Santos postou, o Red Bull postou, o São... é, eu falei São Paulo, o Corinthians postou, o Internacional postou, todo mundo postou e concordou com a nota do Palmeiras, dizendo que é injusto. E não adianta ver flamenguista aqui, bostejar e implicar comigo, e falar que eu estou falando de abobrinhas, se coloque no lugar do outro torcedor. Vamos supor que só o Palmeiras fosse beneficiado com o torcida, porque a torcida muda o resultado de jogo, muda. Porque eu já estive presente em várias viradas, inclusive, do Palmeiras. Que a força da torcida, né, impulsionou a vontade do jogador dentro de campo. E vamos supor que o Palmeiras tivesse esse privilégio. Estaria todo mundo aqui comentando e questionando e perguntando por que o Palmeiras pode e os outros clubes não. Não tem pandemia, a pandemia não está só aqui no São Paulo, ou em São Paulo, né, também tem no Rio de Janeiro, também tem no Brasil todo, entendeu? Então, se vale pra um, vale pra todos. Se não vale pra um, também não vale pra todos. É assim que funciona. Agora eu quero ver qual vai ser o próximo passo da CBF, comembol, a gente sabe como funciona. Eu falei pra vocês recentemente, gente, embrulho o estômago, saber, né, prefiro nem saber de como funcionam os bastidores do futebol, né, não? Vamos ver se com essa nota, com essa nota de repúdio, se eles vão fazer algo. Porque realmente não é justo, não adianta espernear, bater o pé, não adianta o torcedor do Flamengo, porque eu sei que tem torcedor do Flamengo que me acompanha. É só sentar a bunda e se colocar no lugar do próximo. É só, é simples, é só fazer isso. Que não vai ter questionamento nenhum. Vamos lá, segunda polêmica aqui. Eu trouxe com exclusividade pra vocês, né, falando sobre o Arnaldo Ribeiro. No domingo eu trouxe esse vídeo, que ele abriu a boca aí e falou, né, que tinha interferência. Ele usou esse termo, ele falou exatamente isso. Que a fala dos comentaristas, dos árbitros que estão comentando a partida, interfere, tem interferência na decisão do VAR, do juiz, tá? Ele falou com essas palavras, gente. E aí o que a Globo fez? Demitiu o Arnaldo Ribeiro. Na verdade, ele não tinha um contrato fixo, mas ele recebia por evento. Ele participava sempre de um programa na Sport TV. E ele foi cortado, não vai participar mais. Aí vem a pergunta, por quê? A Globo está querendo calar ele? Ele tinha razão, né? Como diz os mais velhos? Tem angu, não, tem caroço nesse angu, não é? Ou ele falou besteira, só queria polemizar e se lascou? Eu acho que é uma pergunta que vai ficar sem resposta até os próximos anos. Ou a gente talvez nunca, nunca, a gente nunca vai saber a resposta correta. Porque se realmente tem algo ali, né, nos bastidores, ele foi calado e ninguém vai se manifestar. E se não tem nada, que eu acho que alguém deveria então aparecer pra falar, ó, o que ele falou é besteira, ninguém, ficou um silêncio. Enfim, gente, interferência externa, a gente sabe que acontece desde 2018. Nós somos palmeirense, a gente sabe, 2018, final, Palmeiras e Corinthians, nem tinha várias, já tinha interferência externa. A gente não pode acusar sem prova. Essa é a única verdade aqui do canal. Se ele quis polemizar, estava falando demais e não tem nada, se lascou, né, simples, se lascou. Agora, se ele tinha razão, eu acho que isso tem que ser apurado. Mas eu quero saber do torcedor. O que você acha dessa decisão da Globo? Estão querendo calar o jornalista? Ele, 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 o que ele afirmou é correto? Sempre tem interferência mesmo? Ou não? Ele só tava doido da vida porque ele é São Paulino, tá? O Arnaldo Ribeiro é São Paulino. E aí, eu quero saber a opinião. E não adianta vir São Paulino, é... Porque eu, assim, um monte de gente veio xingar. Ah, nada a ver o que você tá falando. O São Paulo foi prejudicado, sim. Eu não assisti o jogo ontem de Vasco e São Paulo, tá? Não assisti. Foi dormir, eu falei, ah, perca de tempo. Mas fiquei sabendo que passaram a mão no Vasco. E aí? É VAR Tricolor, quando falaram que era Varmeiras? O que acontece, gente, é que não tem profissionais preparados hoje pra estar na frente da arbitragem, pra estar na frente do VAR, não tem. Então, assim, ao mesmo tempo que o São Paulo foi prejudicado, diz eles, né, que foi prejudicado, que pra mim não teve, não foi prejudicado em momento nenhum, porque se tava na regra, era a regra. E era aquilo que nós podemos questionar a regra depois, eu falei isso pra vocês, podemos questionar a regra, né? Será que deveria existir essa regra, que o cara praticamente não, a bola não tocou nele, enfim. Podemos questionar a regra, mas se era a regra, o árbitro foi lá e usou a regra e anulou o gol do São Paulo. Agora, não adianta o São Paulino ficar bravo porque ontem passaram a mão no Vasco, até então, que eu estou sabendo. É isso. Uma hora você é prejudicado, uma hora você é beneficiado, né? Se vocês acham que contra o Palmeiras foi, que vocês foram prejudicados, que eu já falei e não vou repetir novamente. Mas isso acontece, isso acontece constantemente no futebol. Não é o Palmeiras que pagou propina, não, nem a tia Leila, viu? Que eu vi São Paulino comentando aqui, não existe isso. E eu falo como propriedade, porque eu como torcedora do Palmeiras, eu sei quantas e quantas vezes passaram a mão no Palmeiras. Mas passaram descaradamente mesmo, gente. Se vocês pegarem no histórico aí, de clubes mais prejudicados do Brasil, o Palmeiras provavelmente vai estar no topo. De verdade, gente. De verdade mesmo. Tá? Não estou falando isso porque eu sou palmeirense, não. Pesquisa aí pra vocês terem uma ideia do quanto o torcedor do Palmeiras pode falar desse assunto. porque a gente sabe o que é, né, passar a mão. De verdade. Mas aconteceu ontem, né, Vasco e São Paulo. E aí? Não vai ter nenhum São Paulino aqui se manifestando também? Erros acontecem. Não deveria acontecer. Mas erros acontecem tanto pro bem quanto pro mal. Tamo junto, família. Esses eram os assuntos aí polêmicos. Provavelmente se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde aqui pra atualizar vocês. Por enquanto é isso. Tamo junto. Até mais. E avante, palestra.